Música No Delícias da Cozinha de hoje, nossa receita é guacamole. Vamos precisar de um abacate brasileiro médio ou quatro avocados, um tomate grande sem sementes, uma cebola pequena, dois dentes de alho bem socados, uma cebola picada, um maço de coentro, uma pimenta malagueta com ou sem sementes, um suco de um limão grande, azeite extra virgem e sal. Modo de preparo. Amasse o abacate com um garfo. Música Acrescente o alho, o suco de limão, o azeite, o sal e misture como se fosse um purê. Música Pique a cebola, o tomate, o coentro e pique também a pimenta. Acrescente os ingredientes picados ao purê de abacate. Sirva com chips, tacos, burrito ou mesmo com arroz e feijão. Fica uma delícia! Música 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 Música